Música 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 É o mesmo que você quer Eu faço o que você quiser Você faz o que minha tua mulher Quê te quero quem? Quê te quero quem? Quem te quero quem? Quê te quero quem? Quê te quero quem? Quê te quero quem? Parabas a base de um pouco bem Se quiser tudo bem Abertura Já pra mim, se você tá tudo bem Se quiser tudo bem, se quiser também Atacar pra nada, tem uma máquina de pé Com violão, não tem, não vai sair do bem Mas se você quiser, não vai dar praia Tem uma máquina de pé, tem uma máquina de pé E a gente tem, uma máquina de pé E a noite tem, toda a lua vem Vamos achar pra nunca de pé